Filma, já vem filmando, já vem filmando Ei, então quer dizer, pera aí, pera aí, deixa eu entrar aqui Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Fica aqui, fica aqui Ei, vem cá Cleiton, vem cá, vem cá Aí quer dizer que a paz reinou, tá todo mundo em paz Sempre teve A paz sempre reinou aqui Eu gosto de maturidade, né Eu quero ver um abraço de paz Um abraço de amizade Oh, que lindo Só um abraço, só um abraço não E aí, Cleitinho Rola Vamos fazer uma brincadeira Pera aí, olha É, brincadeira Beijo, tapa, ele vai falar uma cantada E se você decidir, é beijo, tapa Eu gostei Não é obrigado Cleitinho, vem aqui pra frente Licença, dá espaço pelos dois aqui Vem cá, Cleitinho Babai no podcast, reatando relacionamentos Cleitinho, vem cá Pera aí, quer ajudar, pera aí, vem cá Vem, Cleitinho É o seguinte Tu vai dar uma cantada Tá pedindo, tá pedindo dica Cleitinho Ele tá pedindo dica Olha só Se ela gostar Ela dá um beijo, né, Góis? E se ela não gostar Ela dá uma tapa Vem cá Eu confio em você Eu te amo Como você sabe Não, é nela, não é nele não Eita Vai, tá aqui Ele me amava Tô achando estranho isso Dá uma cantada Vai ter o caralho, véi Não é Eu entendi agora você, amiga Eu entendi você agora Vamos lá Bora lá Essa é boa, né? É uma chance Dani Maria, seja flexível Meu nome, meu amor Tô sobrenome é viver Meu destino é sonhar E meu sonho é ter você Que isso? Beija, 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 beija Pera aí, vem cá Beijo, tá É loucura Derramaram tudo de mim Eu nem entendi De novo Meu nome, meu amor Meu nome é amor Pera aí Meu nome é amor Tô sobrenome é viver Meu destino é sonhar E meu sonho é ter você Foi boa E aí? Dani Maria, foi boa Calma Foi boa Pera aí Passa uma pra mim agora? Desafiou Desafiou Eu sou sempre o das atitudes Vem tu também? Eita Desafiou Beijo ou tapa? Depois você fala o seu Só pela audácia vai ser um tapa Agora é sua vez Eu quero ver você Vai Vai, vai Subindo, subindo Subindo Vai, vai Vai, Dani Maria Vai, Dani Maria Gente, eu não sei Eu nunca passei cantar de ninguém Atenção, atenção Tripulação Sejam bem-vindos Seu pai é padeiro Vai, vai Ajudei, ajudei Bora lá Vai, vai O seu pai é padeiro Porque você é um sonho Foi boa Fez o tapa Foi boa Fez o tapa Um tapa Pelo amor de Deus, Cleiton Pelo amor de Deus Deu tapa Não tem como te defender não Mas deu o Selinho pra finalizar aqui Pra finalizar O Selinho, Selinho E a amizade Selinho 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 Alô, 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 Alô